Salve rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo aí da nossa série My League aqui no eFootball E temos aqui a tentativa de fazer o pênalti, botando lá dentro Isso aí é o chamado jogo diário E todo dia a gente tem que jogar pra chegar ao final desse mapinha e ter algumas recompensas Mas eu acho que não pode perder o pênalti Já tivemos dois dias e fizemos os dois gols Opa, olha só, ganhamos 10 mil GPs Já dá pra buscar um jogador mais ou menos e mais mil pontos de experiência no treino Galera que joga aí o eFootball na versão online vai comentando aí o que a gente deve fazer Obrigado a todo mundo que tá dando dicas Para dar sequência então a nossa série depois da sacanagem que a Konami nos fez contra o Barra Funda Verde Que na verdade é o Palmeiras aqui, é o único time genérico do Brasileirão E acabamos sendo prejudicados, né? O jogo deu W.O. A gente caiu lá pra décimo quarto Estamos numa sequência aí de duas derrotas, um empate e uma vitória Então é hora de começar a vencer direto e a gente não abaixa do nível Vamos tentar chegar no nível mais difícil Olhando o nosso time eu li também vários comentários Muita gente pedindo pra eu trocar de treinador Justamente pra aumentar o overall do nosso time Já que vocês podem ver, ó O Gabigol, a cartinha dele é 81 Aqui no jogo ele tá 75 É, todo mundo diz que é por causa disso, né? E provavelmente deve ser só por isso Ou por uma evolução que outras pessoas também mencionaram Que dá pra treinar cada jogador Só que eu não quero treinar assim pra deixar o cara apelão A gente vai só trocar o treinador E vamos ver o que melhora Nosso treinador é o pior de todos, ó Posse de bola, tudo aí ele é 50 É um treinador espanhol Bora então buscar um treinador E pelo que eu tô vendo, ó Os treinadores melhores do mundo valem muita grana No caso, os GPs Eu vou acabar pegando realmente o treinador aí da Argentina O que conquistou essa última Copa de 2022 Vamos contratar ele pra ver se dá uma melhora Mas eu tô ligado que ele vale muito pouco E provavelmente não vai influenciar em quase nada Vamos lá então, hein? Scalone contratado E a partir desse momento é o nosso novo treinador E realmente, ó Já evoluiu pra caramba O Gabigol tava com 7,5 O Vini também tava lá embaixo Tá quase no máximo dele Que é 82 na cartinha Se eu não me engano Vocês comentaram, né? Que dá pra evoluir eles realmente Na questão de treinamentos Mais de momento, ó Treino de habilidade Treino de nível Renovação de contrato Tudo a gente faz por aqui Mas, véi A gente tem que ter experiência, né? Pontos de experiência Na verdade temos mais, né? Mas dá pra upar ele aqui Em muitas coisas, ó Bem, bem, bem mesmo Mas não vamos evoluir por enquanto não Vamos deixar mais realista Só o treinador mesmo já melhorou o time O Ney e o Messi já estão em 85 Bora seguir no nível craque Se a gente vencer essa próxima partida O próximo já será no Super Astro E se vencermos vai ser no Lenda A gente quer chegar no máximo Lembrando que estamos correndo risco de rebaixamento Mais uma vez esse idiota Esqueceu de mudar a numeração do time Vamos mudar na próxima Aí eu não vou esquecer Eu prometo, cara Detona aí o like Se inscreve se é novo Ativa o sininho Me siga no Instagram E bora conquistar esse campeonato brasileiro Ou se for rebaixado A gente vai subir de volta Queremos ser campeões Pra ver as cutscenes novas De título Que estão implementadas aqui no eFootball E assim que tiver a Master League disponível Vai ter muitas cutscenes dessas Que a gente vai presenciar aqui juntos Autoriza o árbitro Rapaziada Tem bola rolando Bora pra dentro Porque o time agora ficou mais forte E tá maneiro Vai lá o Talisca Temos o Deivinho contratado Mas eu nem deixei ele no banco por enquanto não A galera tá muito crítica com ele Porque foi o cara que fez o gol Que o Palmeiras conquistou a Libertadores Em cima do Flamengo Mas a verdade é que quem fez aquela lambança Foi o Andréas Pereira E aqui o Gabi tava impedido Chutando o Everson A gente tenta escorar A bola tava com o Galo Léo Ortiz já pegou E agora tem Olha onde tá o nosso zagueiro Tocou pro Gabi Gol Explodiu na zaga Anderson Talisca domina E o Arana já pega Ih, olha o presente Quase, mano Quase Bora Flamengo Contra-ataque agora, meu parça Vai Gabi Já olha na beirada Esticou pro Talisca Anderson Talisca Vai pra cima deles, Talisca Dá uma pedalada Olha pra área Toca pro Gabi Girou Preparou Bateu Espalmou O goleiro do Galo Vini Júnior Esperou Jordi Alba Já tem o tapa nele Devolveu pro Vini Linha de fundo Cruzamento Pro Gabigol Gabigol, velho Sozinho Tava solitário Ele já tava bom de cabeçada Evoluiu o nível Olha aí, jogadores 5 estrelas A gente tem, né Esses caras aí São 5 estrelas O Gabi é um exemplo Eu poderia ter contratado O treinador Que melhora O condicionamento De jogadores assim Jogada do Igor Gomes É o Galo tentando Flamengo estreando O Scaloni O cara conhece Da parada Ele ganhou uma copa Mas aí Aí foi vacilo Dos jogadores Tomamos um a zero Vai dominando o Talisca A gente tem que empatar Esse jogo ainda No primeiro tempo, velho Vamos lá Anderson Talisca Danilo faz a passagem O Talisca viu Tocou Tá difícil de cruzar Agora no Messi Aí tem cruzamento Bola desviada Sobra pro Gabi No Gabi pro Danilo Caraca, mano Vai, Messi Contigo, irmão Rolou Pro Vini Caprichou Bateu Defendeu Gabigol No rebote O zagueiro Tirou dos nossos pés Vamos lá, cara Aí o Neizinho Escorou pro Messi Preparou Fintou Trouxe pra canhota Pra direita, aliás E mandou ela longe Igor Gomes Bola pro Paulinho Vai Ai, nossa Perdeu Cara, que chance, mané Ele tá tenso, hein, mano Tá tenso demais Vamos sacar o Messi É cansado Eu vou colocar o Victor Bueno Nesse time Pra jogar ali no meio Vou colocar esse centroavante Maluco aqui, ó Alemão, se eu não me engano Que a gente nem testou ainda, né Vai ele no lugar do Gabi Duas alterações ali Só mesmo pra ter uns caras Mais descansados E o Messi Por conta da expulsão, né Que ele tá com amarelo E ameaçado de ser expulso Olha o Neymar recuperando Essa tocando pro nosso centroavante Entrou no lugar do Gabi Ele tabela com o Victor Bueno Tocou pro Vini Vai Vini Vai Vini Vai Vinicius Júnior Para no goleiro E tinha falta lá, né Mas aí o juiz deu vantagem Vamos ter o escanteio E é o Neymar quem bate Capricha Ney Levantamento Victor Bueno Subiu E testou Mas eu acho que teve desvio E acaba o jogo 1x0 Pro Atlético Mineiro A gente perde mais uma No campeonato Ó, Jordi Alba Subiu de nível Use pontos de progresso Obtidos pelos jogadores Para desenvolvê-los Então no caso Eu tenho que desenvolver Como vocês disseram, né E vamos evoluir Alguns jogadores aí então Para dar uma melhora Para o time Entramos na zona Estamos quase nela O Santos Que na vida real Foi rebaixado Já está sendo Corinthians Cruzeiro e São Paulo Caraca 4 times grandes Temos aí 810 pontos De Minha Liga De My League Vou pegar aqui o Gabigol Então já que ele é do Flamengo mesmo E vamos Tentar desenvolver ele Um pouquinho mais Temos 4 pontos De progresso Para colocar aqui no Gabigol Vou colocar os 4 Em chute, né Agora ele chegou Finalização para 80 E o overall Está em 81 Vamos doutrinar o Gabigol Utilizando os jogadores É, pelo que eu entendi É isso Dá para usar qualquer Outro tipo de jogador Então vamos usar os caras Aqui que a gente Não vai usar mais Ele é excluído, ó O jogador que a gente evolui É excluído O que a gente utiliza Então vamos lá Doutrinar mais jogador Vamos pegando esses caras Aí que a gente Não vai utilizar realmente Ele vai sendo excluído E vai tudo Indo para o Gabigol Temos mais 2 pontos De progresso E eu vou colocar novamente Em chute, hein Só dá para pôr Mais um em chute Ah não Já É Tem que usar os dois Aqui no caso Então o Gabigol Agora vai chegar aos 82 E ele pode chegar aos 83 Vamos usar os pontos nele Então Já que é o jogador Do Flamengo De verdade Ainda está em 81 Cara Mas já melhorou bastante E ele agora pode ser evoluído Até 83 Usar treino de nível E vamos lá, cara O jogador receberá Mais 6 pontos De progresso Eu gastando Essa grana aqui Que são mil pontos Eu gastei Cara Eu gastei alguns pontos Aí, né Mas acho que está certo Deve ser isso Descartar não, né Vamos usar Agora temos mais 6 pontos De progresso Para utilizar nele Então bora Mano Tem várias opções Eu estou utilizando Mais finalização Mas eu posso treinar E também o drible Mas vou focar aqui Finalização Para chegar em 84 A gente gastou bastante E agora o Gabigol Já tem 82 De over 84 De finalização E nos não relacionados Eu vou fazer isso Vamos pegar o Deivinho Vou deixar ele lá no banco Eu sei que muitos Flamenguistas Eu sou flamenguista Mas sei que muitos Não gostam dele Pelo gol da Libertadores Mas isso aqui É coisa de carisma Ele é muito doido Vou tirar esse alemão Aqui que não tem nada a ver E o Deivinho Fica ali no banco Com 73 Bora lá então Para mais um clássico Dessa vez encarando O Botafogo Seguimos no crack E temos que vencer Para pular para outro nível Então vamos ver se agora Dando uma evolução Para o Gabigol Ele continue Jogando bem Como ele estava jogando Mas agora fazendo mais gols Olha só o time do Botafogo Chegando cavadinha na área Neymar Que estava marcando Está meio bagunçado Esse time nosso Temos uma boa cobrança De falta Sérgio Busquets mesmo Que bateu para o Neymar O Messi estava ali Tinha que ser com o Messi Dei mole Busquets de novo Eu esqueci novamente De mudar a numeração do time Jordi Alba Cruza Tentava Não conseguimos ganhar Ali no alto Com o Gabigol Vem Ney Agora Vamos lá Neymar Acompanha o lance Tua Ney Tua Ney Olha o Gabi olhando Neymar puxou Caprichou Bateu Explodiu na zaga Do Botafogo Aí o chute Ochoa Ochoa Que isso Ochoa Ele deu rebote Para o meio da área Mano Mas falhou feio demais Falhou bizarro Olha o chute Espalmou Caraca Espalma para fora Botafogo Vem chegando Ochoa Defende dessa vez Aí cruzamento Olha o Botafogo Olha o Botafogo Metendo 2 a 0 Cara A gente está apanhando Demais No eFootball Gabriel Pires Se liga no Talisca Encarando Marcação Esperando Latera O Danilo Chegou Já olhou Emendou Ela para o Militão Militão É gol Do Flamengo Botando o time Para frente Ataque total Militão Foi para a área E meteu Essa testada Certeira Para Dino E ainda no primeiro tempo Era o último lance Vamos para a segunda etapa Com muita vontade De virar Por que ele fez isso Ney Domina Tomina toca Ney Vai Ney Isso Ney Para o Danilo Vamos Flamengo Vamos Flamengo Ney está fechando Bola nele No Ney No Ney No Ney No Neymar Defendeu No rebote Militão Bateu Explodiu Na defesa Do Botafogo Caraca Moleque Vai mais uma Só dá Flamengo No jogo Anderson Talisca Messi Esperou Talisca Acionou Vem Talisca Bate Rebote Faz Faz Gabi Gol Gabi Gol Gol Chute Super chute Ainda Mete ela na rede Vai tirar uma selfie Com a galera O Gabi O Messi E o Neymar Sente a pressão Moleque Que jogo Botafogo Entregou Brasileiro Da vida real E está doidinho Para entregar Esse jogo Também Caramba Olha só a jogada Veio o tapa A gente esperou A passagem ali O Messi Mandou Bati para o gol No rebote Gabi Gol É rapaziada Não está fácil Cara Não sei se vocês Estão conseguindo Ouvir os trovões Mas a luz Piscou Quando a gente Conseguiu Está empatando Conseguimos Os 2x0 Para o Botafogo A gente correu Atrás Empatamos E a gente Tinha tudo Para virar Aquele jogo Mas aí Nesse sistema De My League Se você Tiver a energia Interrompida Desligar o computador Ou acontecer Qualquer outra coisa Você perde Você perde Por W E a gente Perdeu 3x0 Para o Botafogo É sacanagem Bora encarar Agora o Cruzeiro Tem Cuiabá Tem muita coisa E vamos torcer Para que a luz Não acabe E não danifique O nosso time Que agora Está afundado Na 16ª posição Ainda empatado Com o São Paulo E o Santos Dois times Na zona Do rebaixamento Para manter A mesma formação Que conseguiu Empatar o jogo Lá com o Botafogo Antes de dar Esse pico de energia Vamos concentrado Que a gente Tem muito futebol E a gente Vai jogar no ofensivo Não ofensivo No máximo No ultra ofensivo Senão a gente Vai com os zagueiros Mas nesse sistema Aqui o time Joga melhor Aí vem o Talisca Já dá uma rabiscada Olha Acho o Gabi Protegeu Oi Podia dar um pênalti Em Juiz Podia dar essa moral Para a gente Tem bola lançada Paulo Vitor Já domina A gente vem E dá o bote Foi na bola Cara Não foi nada Não Juizão Falta é muito perigosa Vamos botar o Talisca Aqui para ajudar Mas ele nem ia pular Cara O Machado Soltou uma bomba Ainda bem Que não foi no gol Tentativa do Cruzeiro Paulo Vitor Radiantou essa Hum Mas aqui Sacanagem Véi Passou Mano Passou E o Cruzeiro Mete 1x0 É sem dor Nem piedade Nosso time Sempre está começando Atrás do placar E depois fica difícil Reverter Mas olha Ficou sozinho Não 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 É possível 15 jogadores Do nosso time Tomando esse lançamento Vamos lá Fazer o que a gente fez Com o Botafogo E deu certo Meter Ultra ataque Ataque total Vamos que vamos Sei que vai ser mais arriscado A gente tomar O terceiro Quarto gol Mas não tem mais Mas não tem mais outra solução Cara Cruzamento Fechadinho É um ataque Ofensivo No talo Sempre a gente vai sofrer Talisca Messi Talisca de novo Está disparando Está correndo Danilo É agora O Messi pediu Na frente Bola com ele Rolou para o meio Capricha Neymar Para No goleiro Do Cruzeiro Toque para trás Bateu Guardou 3 a 0 Para o Cruzeiro Moleque Ah meu Pai sagrado Mateus Jussa Cruzamento Cruzeiro Domina Na trave E no rebote 4 a 0 4 a 0 Massacre Ah estava impedido Pelo menos isso Pelo menos isso Segue os três Mesmo Volta de novo Jordi Militão Militão Vini Júnior Desviou No zagueiro E o goleiro Danado Pegou É o Ortiz Tentar dar o carrinho Agora Não tem impedimento Cruzeiro 4 a 0 Mano Nosso time Todo no ataque Aquela parada Que eu falei Com o Botafogo Deu certo A gente botou Ultra ofensivo Empatamos o jogo E tínhamos chance De virar Ainda agora Com o Cruzeiro Só aumentou a conta 4 a 0 Cruzamento 5 a 0 5 a 0 Para o Cruzeiro Mano Vamos lá Vamos lá Distribui Bora fazer esse golzinho De honra Vini Júnior Fintou Bonito Chegou Olhou Rolou Para o Neymar Vai lá Neymar Desconta Pelo menos Ficou tão feio 5 a 0 Mete 5 a 1 Vai o Cruzeiro Para fazer o sexto gol 6 a 1 Para o Cruzeiro Caramba Mano Falta para o Cruzeiro Felipe Machado Ali na cobrança Ameaçou Não bateu direto Não É jogada ensaiada Bora Messi Isso garoto Isso garoto Acabou o jogo 6 a 1 Para o Cruzeiro Caramba Isso aí serviu de lição Para a gente saber Que não adianta Não tem dessa De querer botar No ultra ofensivo A gente conseguiu reverter Lá contra o Botafogo Mas também Do mesmo jeito Que a gente pode reverter A gente pode tomar Uma goleada histórica Esse 6 a 1 Nos colocou Na penúltima posição Só à frente Do time do Corinthians Esse campeonato Está muito maneiro Sinceramente Está muito maneiro Jogar Ganhamos 810 pontos Da minha liga 4 derrotas seguidas Aí tiramos Do calendário Essa parada Próximo jogo É o Cuiabá Depois tem o Fluminense E aquele jogo Com um foguinho Ali no meio Que vale muito Mais pontos E o jogo Escolhe a dificuldade É uma partida Importante Mas é Aí O Palmeiras E também O Barra Funda Que é o Palmeiras E também O Botafogo Pontos aí Que a gente foi Prejudicado demais Por não ter Como voltar Ali no Palmeiras O jogo começou Aliás O menu abriu Aí eu já desliguei O PC Que já tinha gravado Aí contou Como derrota Aí no caso Do Botafogo A energia acabou A gente estava Perdendo por 2x0 Empatamos Tínhamos chance De virar A gente estava Muito melhor que eles Mas aí A luz acabou E a gente tomou Agora com o Cruzeiro Não tem desculpa Tomamos um sacode Mas com vontade Mas um sacode Daqueles que eu jamais Tinha tomado Em algum jogo de futebol Olha que eu tenho Três canais Três Três séries Em vários canais Aí Tudo quanto é jogo De futebol Eu jogo E o eFootball A gente está jogando Agora né Que está tendo esse modo Antes era só online A gente não disputava Mas vamos lá Próximo episódio aí Se vocês quiserem A continuação A gente vai tentar Sair dessa penúltima Posição Tamo junto E até lá Comentem sugestões De reforços O Deivinho ainda não estreou Provavelmente vai estrear Contra o seu ex-clube O Cuiabá